Rota cultural, batalha do funk, o que vocês querem ver? SANTE! Pois isso é roda cultural, porra, batalha do funk, o que vocês querem ver? SANTE! Bom, provavelmente você vai chegar sempre com a mesma palhaçada Rima repetida igual semana passada Mas só de hoje você tá perdendo seu tempo Porque você é antigo, mas eu te quebro com o meu talento É diferente, você não me conhece, não me chuve, então não perca Entende que hoje as ideias tão sobre a mesa A carta tá sobre a mesa, entende a fita Mas hoje você não tá no baralho, tu é o curinha Entende, mas só que entende Estale competente, esse é o papo da plateia Imagina um grupo de MCs MCs? Bom, você é excluído, é o Lodo, fora da alcateia Então pensa e para e pensa Para e repensa Respeita igual homem, se tua situação vai ficar sensa E hoje você não aguenta, entende a fita? Acabou o beat, mas hoje acaba tua vida Pra você ver como é que eu tô evoluindo Me chama de coriga no freestyle e eu te mato ainda rindo Pra tu entender no meio da sessão Quando é que eu tô chegando aqui e você vacilou Entende mano o que que aconteceu Não precisa tempo, tem gente aí que é muito melhor do que eu Então você não entende, isso que não compreende Por isso no freestyle eu já entro novamente Entende? Minha rima tá acesa É um baralho e eu sou um coringa Só que tá mais forte da mesa Aí tu não entende, no meio da sessão Eu vou chegando e provo que você vacilou Entende? Não importa o meu tempo Eu nunca vou chegar aqui e desmerecer o seu talento Entende meu mano no proceder Eu não tenho culpa, se tu é ruim ele tem mais talento que você Entende? Não, não, eu sou mão fria Sinceramente no freestyle, hoje Ebert vai cair Viu, viu, viu Aí, 45 amirantes Aí Segue Aí Como disse a SN meu mano Vou te explicar uma parada agora firme e forte improvisando Só pra tu entender quem diria Você fala mal Então tá tranquilo lá no meio da traesia A sua poesia você faz E não nasci no freestyle e você já prova que não é capaz Por isso mano que eu uso minha mente Deixei tu começar pra tu provar que é um MC incompetente Aí você não sabe Então pega a sessão Como é que eu vou seguindo no meio da improvisação Você é o Ebert que aconteceu Sinceramente eu vou te explicar Hoje é que você perdeu Aí Meu mano tô tranquilo Você foi fraco Então eu vou jogar na improvisação Falando da semana passada Eu falo pro povo Se eu sou o pesadelo E hoje você vai perder de novo Direito de resposta Segundo round MC Ebert 45 segundos Não é nem matar sorrindo não Essa é a história Entende Porque você não tem trajetória Mas só que eu não vou julgar só em vitória Entende porque Hoje você não vai sorrir puríssimo na história Então entende do que eu faço Entende Pivete Você tá enganado? Entende Fui estar ali elaborado Meu pesadelo não Eu vivo o meu sonho acordado É bem diferente Então entende nesse instante Isso aí eu tô fazendo Ideologia no tanque Então vem se respeita Que se fudeu Referência melhor que você Em menos tempo Exemplo Eu então Bate de frente Mostra responsabilidade Postura Essa é a verdade Quer bater de frente Entende Moleque que não tem medo Mas nunca confundo medo Com respeito eu nunca vim pra criticar Eu não vim pra te abaixar Mas não posso fazer Se você não sabe rimar Eu não vim no tanque Querendo ser o melhor Mas quando você existe Tenho certeza que nunca vou ser o pior Para o universo no final Família Então Tá aqui Adquirem as palmas Adquirem as palmas Adquirem as palmas Almirante Everte Everte Almirante Para de preferir o rio Freestyle do meu mano Almirante Boa Para ele Que nessa rio Preferir o freestyle do meu mano Everte Boa Everte Boa Almirante Boa Classificado para a final Cola pra cá Doug Boa